Música Quando Deus Pai me deu o dom da vida Entregou-me um amigo Ao me tecer no ventre de minha mãe Meu amigo estava ali Pertinho de mim da minha mãe Ele é o anjo que guarda os meus passos Meu defensor nessa caminhada Vou ao céu, sempre vai me ajudar Eu anjo meu amigo Mensageiro do amor Boa, você sou no deserto Quero você do vento Pra me proteger Te interceder por mim Junto ao Senhor Meu anjo, meu amigo Mensageiro do amor Oásis ou no deserto Quero ser por perto Pra me proteger E interceder por mim Junto ao Senhor Eu quis agradecê-lo com a música Espero que ele tenha gostado Acho que sim Porque ele continuou me ajudando Depois dessa música Ele é o anjo que guarda os nossos passos Ele é o anjo que guarda os meus passos Meu defensor nessa caminhada Vou ao céu, sempre vai me ajudar Meu anjo, meu amigo Mensageiro do amor Mensageiro do amor Mensageiro do amor Oásis ou no deserto Quero você do perto Pra me proteger E interceder por mim Junto ao Senhor Meu anjo, meu anjo Meu anjo, meu amigo Meu anjo, meu anjo Meu anjo, meu amigo Mensageiro do amor Mensageiro do amor Oásis ou no deserto Quero você do perto Pra me proteger E interceder por mim Juntou ao Senhor E interceder por mim Juntou ao Senhor E interceder por mim Juntou ao Senhor Isso, menino Legal, que bom E interceder por mim Eu não mear Mas eu não mea